DJ Ruma, coquete de Zekama, deseja, deseja, deseja Essa novinha tão acelerada, diz que a mocinha, mas já tão fodendo E na favela ficaram famosas, só com o pai dela não tá entendendo Ninguém do Reddit tá monitorando, se ele te pega, ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta de ficar com a bucetinha ardendo Elas gosta que bate, elas gostam que xinga Elas gosta que pega firme, escola se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Agulho alta, nós dois no ar condicionado Eu viajando em tu, vou só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Vem cima, vem cima, vem cima, vem cima Vai embaixo, vem embaixo, vem embaixo Vem cima, vem cima, vem cima, vem cima Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Essa novinha tão acelerada, diz que é mocinha, mas já tão fodendo E na favela ficaram famosa, só que o pai dela não tá entendendo Ninguém do red tá monitorando, se ele te pega ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta de ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Naquele pique, só couro bravo Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A novinha vicio, tá tudo curtindo a onda Bagulho alta, nós dois no acondicionado Eu viajando em dor, foi só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Piscina, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Piscina, em cima, em cima, em cima Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Elas gostam que bate, elas gostam que siga Elas gostam que pega firme, escolar se mete a pica Legenda por Sônia Ruberti